Tem cidade da nossa região fazendo um super mutirão de 14 horas para vacinar os moradores contra a Covid-19. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Marcelo Moreira. Conta pra gente qual é a cidade, Marcelo, e quais são os detalhes. Boa tarde. É a cidade de Salto, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Manchete Noticidade. É sempre muito bom falar sobre esse avanço da campanha de vacinação nas cidades aqui da nossa região. Esse mutirão da vacinação contra a Covid-19 lá em Salto acontece no ginásio de esportes na Vila Henrique. A gente tem vídeos lá pra mostrar pra vocês do pessoal se vacinando. A expectativa da prefeitura é que mais de duas mil pessoas sejam vacinadas hoje nesse mutirão. Essas pessoas têm entre 43 e 49 anos e também pessoas de 50 a 59 anos. A novidade de hoje é a vacinação pra pessoas de 43 a 49. As pessoas com 50 a 59 já vinham sendo vacinadas, mas então esses dois grupos continuarão sendo vacinados não só hoje, mas também nos próximos dias. Esse mutirão acontece das 8 horas da manhã, como você disse, e vai até as 10 horas da noite. Mas o agendamento pra hoje já esgotou. É importante a gente falar sobre esse agendamento, porque lá em Salto existe um pré-cadastro que deve ser feito no site da prefeitura. Esse site aparece aí agora, que é o salto.sp.gov.br. A prefeitura orienta que todas as pessoas com 18 anos ou mais já façam esse pré-cadastro, porque na medida em que a campanha for avançando, essas pessoas vão sendo chamadas pela Secretaria de Saúde lá de Salto. Há também uma recomendação, claro, que é pra fazer o cadastro no Vacina Já, que é aquela plataforma do governo estadual. Todas as prefeituras recomendam, porque esse cadastro lá no Vacina Já, as pessoas preenchem com os dados que são solicitados no atendimento quando elas vão se vacinar. Então, portanto, já agiliza esse processo de vacinação. Agora, claro, quem não consegue ou quem não tem internet em casa pra fazer esse agendamento, esse cadastro, as pessoas podem procurar o posto de saúde mais próximo de casa que tá fazendo esse cadastro, esse pré-cadastro aí da prefeitura. É importante lá já deixar o nome, já deixar todos os dados que são pedidos nesse momento, pra que então elas sejam chamadas na medida em que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vá avançando lá na cidade de Salto. É importante a gente lembrar também, Barazal, que quando a gente fala de campanha de vacinação, as cidades estão aí unidas pra fazer uma arrecadação de alimentos pras famílias que estão precisando nesse momento. Então, as pessoas que forem ser vacinadas, tanto hoje quanto nos próximos dias, podem levar um ou mais quilos de alimentos pra doar pra famílias que são cadastradas na Secretaria de Ação Social lá do município. Volto com você. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas informações.